Bom, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O pessoal está chegando. Jomara foi a primeira a entrar. A Bárbara está entrando. Jomara entrou. Jomara, você está me ouvindo? Manda um ok ali no chat. Porque hoje é o primeiro dia que eu estou usando meu microfone novo. Então, se não tiver bom meu áudio, me dá um aviso que eu libero. Eu volto para o meu microfone antigo. O pessoal está chegando aí. Bárbara, a outra pessoa que entrou, eu não consigo ver quem que é. Está um monte de letra aí. Não está um nome. Me dá um ok no chat, alguém fazendo favor, se o meu microfone estiver bom. Porque é a primeira vez que eu estou usando esse microfone. Então, eu tenho um pouco de receio dele aí. Obrigado, Bárbara. Eu acho que é o Alain que está entrando aí também. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou mostrar um pouco desse projeto. Esse projeto eu entreguei no começo do ano. É uma residência de alto padrão em Foz do... Não é bem em Foz, é uma cidade vizinha de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Sou de Londrina, Paraná. Mas eu já fiz uns três projetos para esse condomínio aqui, lá em Santa Terezinha de Itaipu, que é do lado de Foz. Vou mostrar um pouco aqui o isométrico para vocês. Para dar uns três minutinhos aí para o pessoal chegar. Como que fica um isométrico feito no Revit. Aqui eu estava com o IFC da estrutura ligado. Eu desliguei para o arquivo ficar um pouco mais leve. Tá bom? Mas a estrutura foi feita pelo meu sócio no Iberic. Ele exportou o IFC e eu carreguei aqui. E aqui a arquitetura também foi o meu sócio que fez dessa vez. A arquitetura também feita no Revit. A hidráulica eu fiz no Revit. Então, aí um isométrico para vocês verem mais ou menos. A cara que ele tem no Revit. Vou pegar um que tem água quente. Aqui a cozinha. Daí você vai falar assim, Pedro, por que você está vindo pelo piso? Aqui tem pilar. Não está aparecendo, mas aqui tem um pilar. E aqui tem a churrasqueira. Então, eu tive que vir pelo piso, subir aqui nessa pia e por aqui para não passar o tubo por trás da churrasqueira. E por que eu não quis passar o tubo por trás da churrasqueira? Porque o PVC ali poderia esquentar, principalmente a água fria poderia esquentar e distorcer ali. Eu preferi passar pelo piso. Então, essa aqui é a cara que tem um isométrico. Feito no Revit, com arquitetura feita no Revit também. Bem bonito, bem diferente, né? Então, demos aí um tempo para o pessoal chegar. Eu acho que não vai ter muita gente nessa aula, porque não foi muita gente que confirmou. Até porque é uma aula mais teórica. O pessoal gosta mais da parte legal do Revit, né? Quando é uma aula de Revit ou Navesworks, alguma coisa, tecnologia nova, o pessoal se interessa muito. Quando é teoria, tem um grupo reduzido. Mas vocês vão aprender muito nessa aula. Então, eu vou mostrar aqui no planejamento térreo. Tem mais de 400 metros quadrados essa residência. E por que eu estou mostrando essa residência? Porque eu vou usar ela como base aqui para a nossa aula. Então, vamos lá. Ela tem aqui a lavanderia. A cozinha. Uma cozinha bem grande, né? Integrada com a sala. Daí aqui ela tem um... Todos os quartos são suítes, tá? Tem um lavabo. Essa suíte aqui provavelmente para o casal. Essa suíte é para o casal. Tem um cofre, ele é bem grande. E daí para os filhos tem essas outras duas suítes. Mas uma suíte aqui, outra suíte aqui e uma quarta suíte aqui. Bem grande o projeto, né? Bem grande mesmo. Assim, é raro eu pegar residências tão grandes. Mesmo sendo de alto padrão, normalmente não são tão grandes. Como esse. Mas vai ser legal para mostrar de exemplo. Beleza. Qual que é o primeiro passo que eu faço? Você analisa ali a arquitetura. Eu vou já abrir a nossa primeira planilha de Excel. Você pega ali as áreas molhadas, né? As áreas de hidráulicas. Então, suíte 1, suíte 2, suíte 3, suíte 4, lavabo, cozinha e lavanderia. São todas as áreas que tem aparelhos. Gente, vocês estão conseguindo ver? Porque falou que está pausado. Dá um ok aí no grupo. Vocês estão conseguindo ver a minha planilha? Aí no chat, fazendo favor. Está dando para ver? Tá vendo? Não, né? Não sei porquê. Vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no Revit. Agora o Revit vocês estão vendo. Beleza. Por algum motivo, ele não quer compartilhar. Talvez Excel deve ter algum bloqueio. Vou tentar mais uma vez. Se não der... Não deu, né? Aqui aparece para mim que não dá. Vou voltar lá para o Revit. E eu vou tirar um print para mostrar para vocês rapidinho. Eu estou abrindo aqui o Excel. E vou tirar um print. Meu, que triste que não deu. Só um minutinho. Eu estou abrindo as ferramentas. Aqui. Aqui. Essa planilha eu vou disponibilizar depois para vocês. Caso vocês tenham interesse. Se vocês tiverem interesse. Dei, eu vou disponibilizar. Vamos ver se agora vai. Vocês estão vendo agora? É um print da tela ali do Excel. A Jamara já quer. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, é assim. Lá no Excel, é bem manual aqui mesmo. Então, eu fiz suíte 1, suíte 2, suíte 3, suíte 4. Ali para baixo vai ter o lavabo, vai ter a lavanderia, vai ter a cozinha. E daí, eu fui lá e escrevi quantidade. Isso é manual. Totalmente manual. E daí, coloquei ali. Então, tem dois lavatórios na suíte 1. Uma bacia sanitária, uma ducha higiênica, dois chuveiros. Peso e peso total. O que é o peso total? Ele é o peso da unidade vezes a quantidade. Está automatizado. E o total é a soma do ambiente. Vocês sabem o que são a soma dos pesos? Eu vou mostrar para vocês. Tudo vai ser meio a base do print hoje. Porque, infelizmente, o Excel me bloqueou aqui. Não deixa eu compartilhar para vocês a minha tela. Voltou? Mudou a tela aí para vocês? Então, a gente vai ficar aí num passo a passo. Sempre com vocês me dando um ok. Então, ali, a gente tem a soma dos pesos. O peso de cada aparelho é baseado na vazão dele. Então, aí, o pessoal me dá um ok que vocês estão vendo aí os pesos. O peso é baseado na vazão. Então, pensa ali. Tem a vazão do projeto. Obrigado, Gilmara. Obrigado, Nara. Tem a vazão do projeto ali. Então, a minha bacia tem uma vazão tal. Ou o meu lavatório tem uma vazão tal. E, através dessa vazão, foi padronizado um peso relativo. Então, aparelhos que têm maior vazão possuem um maior peso relativo. Isso ajuda no dimensionamento. Então, a bacia sanitária com caixa tem peso relativo de 0,3. A bacia sanitária com válvula tem um peso relativo de 32. Ela é muito maior do que qualquer outro. Qualquer outro. Ela é 10 vezes maior do que o segundo. Tem 2,8. Até mais que 10 vezes. É muito. Quando tem válvula, você tem que usar, no mínimo, um diâmetro de 50. E uma rede separada. Senão, vai dar interferência. Então, quando tem válvula de descarga, você tem uma rede exclusiva para válvula de descarga. E com, no mínimo, um diâmetro de 50 milímetros. Tá bom? E aí, tem as demais. E esse peso relativo é referente à vazão. Quanto a maior vazão, maior peso relativo. Isso é padronizado. Isso está na norma. A norma é a ABNT NBR 5626. Tá bom? Vou para o próximo print. Tudo isso está naquela mesma planilha. Isso aqui é uma imagem. Só que fica ali para eu consultar e preencher. Então, eu olho ali o aparelho e preencho na tabela. E vou até tirar um print maior aí para vocês verem. E daí eu já vou mostrar a primeira forma de dimensionamento. Tirei um print maior. Nesse print, vocês conseguem ver a minha tabela. E eu fui preenchendo o peso da unidade, olhando aqui do lado. Então, base sanitária, 03. Vou lá e coloco 03. E assim por diante, vou preenchendo e completo a minha edificação inteira. Lá no final tem um total geral da edificação. Beleza? Primeiro, agora eu vou tirar um print para o primeiro método de dimensionamento. São três. Todos eles são baseados na vazão. E esse é o mais simples. Eu vou até aumentar ali. E já vou adiantar quais são. Luneta, ábaco e dimensionamento padrão de vazão. Aí. Estão vendo? Isso daqui é a luneta. Por que a luneta? Porque ela tem... Ela tem a cara de uma luneta. Só por isso. Não tem motivo dela se chamar luneta. Só porque ela tem cara de luneta. Então, a soma do peso. Aqui em cima, a soma dos pesos. 1,1. 3,5. 18. 44. 100. E os diâmetros. Essa é a mais fácil de usar. Vamos lá. Vai ser um pouco trabalhoso aqui para mim. Ficar fazendo vários prints. Mas vocês vão conseguir acompanhar. Fiquem tranquilos. Da próxima vez, eu vou preparar num PDF. Não sabia que o Excel fazia isso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa suíte 1. Ela tem uma 2,1 de peso total. Ela pode passar num... Pode ser um tubo de 20 milímetros? Não. 20 milímetros? Atende só até 1,1. Ela pode ser um tubo de 25 milímetros? Agora eu quero que vocês me respondam. Ela pode ser um tubo de 25 milímetros? Um tubo de 25 milímetros? Atende toda a minha suíte 1? E aí, pessoal? Coloca aí nos comentários. Um tubo de 25 milímetros? Atende toda a minha suíte? Se vocês não estão conseguindo ver, vocês me avisam ali o número. Então, a suíte 1 tem peso total de 2,1. Um tubo de 25 milímetros? Atende? Alguém? Ninguém vai arriscar aí nos comentários. Ninguém arriscou. Atende. Por quê? Porque, pela lógica, sim. Isso aí, João Mara, é bem simples. Atende. Porque 2,1 é menor que 3,5. Então, 25 milímetros atende. Então, quando eu chegar ali na suíte 1, eu já posso usar tubo de 25 milímetros. Agora, saindo da caixa d'água, vamos dizer que eu vou sair com um tubo só da caixa d'água para alimentar a casa inteira. Lembrando que é uma casa muito grande. Não vou tirar outro print, mas estou falando aqui para vocês. Ela tem 11,2. O peso total de todos os aparelhos da casa é 11,2. O tubo de 20 milímetros me atende? Não. O tubo de 25, aí, me digam vocês. 11,2 é o peso total. Tem um pessoal tentando entrar aqui. Deixa eu aceitar eles. Então, 11,2 é o peso total. Qual é o diâmetro que vai me atender? Quem sabe? É o diâmetro de 20, de 25, 32, 40, 50, 40? A Gemara falou 40. Vinícius falou 32. O 40 atende? Atende. Mas, daí, você está super dimensionando. A Bárbara falou de 32. O 32 já atende, porque o 32 atende até 18 milímetros. Então, como é 11,2, ele fica nessa faixa de 3,5 e 18. Então, o tubo de 32 atende. Então, eu posso sair da minha caixa d'água com 32. Daí, você sai da caixa d'água com 32. Na hora que ela alimentar o primeiro banheiro, você subtrai aquela soma do peso. E, daí, você fala assim, ah, e agora? Continuo com 32? Ou já consigo ir para o 25? E, assim, você vai acompanhando. É bem simples. Você tem que pensar, esse tubo vai alimentar quantos? Quantos aparelhos? Qual é a somatória de peso que esse tubo vai alimentar? Vai ser tantos. Então, ele se enquadra, por exemplo, no 32. Daí, você alimentou os primeiros banheiros e tudo mais. Daí, foi diminuindo essa soma dos pesos. Daí, você cai para o 25. Pedro, e dá para ir para 20 milímetros? Sim. Às vezes, ali dentro do banheiro, você consegue ir para 20 milímetros. Mas, eu não aconselho, tá? Usar 20 milímetros apenas em... Eu uso 20 milímetros apenas em edifícios com mais pavimentos, porque daí isso pesa no orçamento. Agora, numa casa, um tubo de 20 milímetros ou um tubo de 25 milímetros, tem um preço muito próximo. Não pesa no orçamento. E por que, então, que eu não uso 20 milímetros? Porque daí eu vou começar a arriscar muito a minha pressão. E aí, se você olhar aqui na tabela de pesos, pressão mínima. Tem que ter uma pressão mínima no ponto. E se eu usar o 20 milímetros, pode ser que chegue no ponto com uma pressão menor. E o 25 milímetros me dá essa segurança. Então, eu nunca uso 20 em casas ou comércio. Uso sempre o 25. Eu só uso 20 em edifícios maiores. Isso é dica de projetista, tá? Porque daí pesa no orçamento. Daí eu abaixo. Mas, podendo manter a segurança do 25 e não perder carga, não perder orçamento também, eu mantenho o menor diâmetro do meu projeto sempre como 25. Até aí, beleza? Entenderam como que funciona a luneta? Eu uso a luneta, porque a luneta é a mais simples. Ela é super eficaz. E, meu, me ajuda demais. Então, o primeiro passo. Você preenche ali os seus ambientes. E daí você vai acompanhando a soma dos pesos de que aquele tubo abastece e vai conferindo aqui. Deu para entender? Me deem um ok para eu ir para o próximo, então. Ou, se tiverem dúvidas, me perguntem. Ok. Posso ir para o próximo método? Ok. Beleza. Vamos para o próximo, então. Vou tirar um print aqui para vocês verem. O próximo é o ábaco. O ábaco é bem parecido com a luneta, mas ele é um pouco mais chatinho. Vocês já estão vendo o ábaco aí? Muitos números, né? Todo mundo vendo o ábaco? O ábaco, ele funciona da mesma forma que a luneta, tá? Só que ele é um pouco mais preciso. Então, aqui vai estar bem baixinho para vocês, pequeno para vocês verem, mas depois, quando vocês tiverem a planilha, está tudo lá naquela planilha. Vocês vão conseguir ter acesso maior. O ábaco, ele dá para você fazer pela vazão, então, lá de cá é vazão, 16, 20, 25, 32. Então, ao invés de você colocar uma soma dos pesos para o aparelho, ai, Pedro, eu quero ser mais preciso. Eu sei exatamente qual bacia sanitária que eu vou colocar, e essa bacia tem vazão tal, eu sei que o meu lavatório vai ter vazão tal. Daí, você pode somar as vazões e vir por aqui dimensionar. Ou você pode vir pelos pesos. Aqui, ó, peso. Então, 0,1, 0,2, 0,3. Por que eu falo que o ábaco é mais preciso? Porque ali na soma dos pesos, a gente tem de 3,5 a 18. Isso tem aquele intervalo não tão preciso. Aqui você já tem mais opções. Então, soma dos pesos. 0,1, 0,2, 0,3, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1000. E aí, vai subindo. Do lado da vazão, se você somar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. O ábaco é um pouco chato. Dos três métodos, é o que eu falo assim, meu, se você for usar o ábaco, usa a luneta, que é muito mais simples. Mas vou ensinar vocês aqui a usar o ábaco. Então, vamos lá. Nosso banheiro, aqui, ó. Soma dos pesos. Nosso banheiro tem 2,1. É aqui. 2,1. O 20 atende? 20 milímetro, 20. Não, 2,1 está para cima. O 25 atende? Sim, ó. Essa é a faixa do 25. Agora, se a gente for lá para o 11,2. 11,2 está mais ou menos aqui, ó. 10. 10, você vem aqui para baixo. 10, 11,2. O 32. O 32 atende. Entenderam? É igualzinho a luneta. Só é um pouco mais chato de ler. Então, me manda um ok aí, se vocês entenderam. Pessoal? Vocês estão aí? Então, tem sete pessoas aí. Ok, ok, ok. Ábaco e luneta. Meu, se você for usar o ábaco, usa a luneta, tá? Eu só uso a luneta. Eu trouxe o ábaco como uma informação aqui para vocês. Beleza. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Sabe aquela matéria que a gente tem? A Bárbara que está aqui, a Bárbara professora? Professora de hidro? Sei que tem a Bárbara professora de hidro que me segue no Insta. Não sei se é a mesma Bárbara. Se for ela, ela vai até saber falar melhor do que eu. Vou até tentar compartilhar essa outra planilha, ver se ele vai me permitir. Vocês estão vendo a planilha do Excel? Pessoal, acho que vocês estão vendo agora a planilha do Excel. Que bom, aquela planilha eu acho que ela era bloqueada por senha. Talvez seja isso que ela não deixasse vocês verem. Essa aqui não. Essa aqui é mais livre. Então, aqui eu vou conseguir seguir. Então, essa outra opção agora é pela vazão. A gente vai calcular a vazão e tudo mais. E vai dimensionar através da perda de carga. E, enfim, todos esses cálculos que vocês estão vendo aqui. Essa parte aqui debaixo de cálculo, de fórmula, eu coloquei hoje para vocês. Para depois disponibilizar essa planilha para vocês. Porque eu não uso. Eu montei a planilha, então eu sei o que está a fórmula de cada coisa aqui. Então, eu não uso isso daqui. O ideal seria assim. Não o ideal, tá? Mas o mais correto seria você dimensionar toda a sua tubulação dessa forma. Dimensionando toda a sua tubulação dessa forma, estaria certo. Por que eu não faço dessa forma? Porque a soma dos pesos ali na luneta, ela já me dá uma dimensão certa. Agora, a luneta. Eu posso confiar 100% na luneta? O que vocês acham? Eu posso confiar 100% na luneta ou não? Jumara disse, não sei se foi agora, mas eu quero aí, arrisca aí. Posso confiar 100% na luneta? Lembrando que a luneta é permitida pela norma. Jumara não sabe. E aí, o que vocês acham? A luneta é permitida pela norma. A Camila disse que não. Por que não, Camila? Quer arriscar dizer por que eu não posso confiar 100% na luneta? Tanto na luneta quanto no ábaco. Por um simples motivo. A luneta e o ábaco, eles... Deixa eu só tomar um gole de água. Não posso confiar 100%. Porque a luneta e o ábaco, das singularidades. A Camila disse, acho que não é confiável os valores. Os valores são confiáveis, sim. O que acontece ali com o ábaco com a luneta é que ele não considera a perda de carga. Então, ele é ótimo desde que você não tenha perda de carga. A partir do momento que você tem perda de carga, ele já começa a poder ser furado. E daí, o que acontece? A perda de carga varia da altura da caixa d'água, porque tem uma pressão exercida de coluna d'água e da distância. Então, o que eu faço? Os valores são confiáveis, mas não dá para a gente ser 100% a cegas nele, porque a gente precisa entender essa questão da perda de carga. E é isso aqui que acontece nessa planilha. Então, olha só. Isso daqui é dica. Presta atenção. Se você não tiver prestado atenção até agora, presta atenção agora, porque isso é dica de projetista, só quem trabalha e vai te poupar o tempo. Eu dimensiono tudo. Tudo, 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 tudo pela luneta. Modelo tudo pela luneta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou conferir a perda de carga. Eu vou conferir todos os pontos? Não. Eu vou conferir o ponto crítico. Por que eu vou conferir o ponto crítico? Porque se o ponto crítico atender a pressão, automaticamente todos os pontos vão atender. Vocês entenderam esse raciocínio? Se o ponto crítico atende, todos os pontos, os demais pontos irão atender. Vocês conseguiram entender esse raciocínio? Isso é importante. Me fala aí, sim, não, não entendi. Pode explicar melhor. Gilmar entendeu. Tem mais gente aí. Camila entendeu. Então, faz sentido, né? Se o ponto crítico atende, então automaticamente todos atendem. Então, ao invés de eu calcular toda a minha rede dessa forma, eu calculo apenas o ponto crítico. E daí, calculando o ponto crítico, ele passando, eu sei que minha rede inteira está ok. Ele não passando, eu sei que eu preciso mexer ali na minha rede. Tá bom? Então, vamos lá. Para não ter que fazer essa conta para todos os pontos, eu faço só para o ponto crítico. Quem é o ponto crítico? Essa é a pergunta. Quem é o ponto crítico, então? Se eu só preciso calcular para o ponto crítico, quem que é o ponto crítico? Quem vocês acham que é o ponto crítico? O ponto crítico é aquele que vai sofrer maior perda de carga. Exato, Camila. É o que tem maior perda de pressão. E quem que é o ponto que sofre maior perda de pressão? É o ponto mais alto. Por que que é o ponto mais alto? Lembrando que quando eu falo ponto crítico, é de utilização. Então, chuveiro, lavatório, ponto do chuveiro, ponto do lavatório, ponto da pia. Entendeu? Esse tipo de ponto que eu estou falando. É o ponto mais alto. Por quê? Porque ele vai ter um desnível menor da caixa d'água. Então, ele vai ter uma coluna de água menor exercendo pressão nele. Então, é o ponto mais alto e é o ponto mais longe. Por que que é o ponto mais longe? Porque é o ponto que sofreu mais perda de carga distribuída ao longo da rede. Então, o ponto mais longe é aquele que sofreu maior perda de carga distribuída. E daí, Pedro, é o ponto mais longe da onde? Da entrada? Não, da caixa d'água. Ah, então é só olhar na planta e saber, ah, esse daqui está mais longe, esse é o ponto crítico? Não, é o ponto mais que percorreu mais tubo. Vamos ser mais técnico aqui? Porque pode ser que esteja mais próximo, ali numa linha reta, mas o percurso que ele fez de tubo é maior. Então, o ponto crítico é aquele que fez um percurso maior de tubo, porque aconteceu uma maior perda de carga distribuída, e é o ponto mais alto, porque ele tem um desnível menor da caixa d'água, consequentemente, uma menor coluna de água exercendo pressão nele. Entenderam qual que é o ponto crítico? Deu para entender qual que é? O mais alto e o que percorre mais tubo. Então, quem é ele? Normalmente, é o chuveiro mais distante. Então, o chuveiro mais distante costuma ser o ponto crítico. E aí, eu vou mostrar para vocês, abrir o projeto, para vocês verem o ponto crítico desse projeto que eu estou usando como exemplo. Vou abrir a planta de cobertura. A gente já viu o térreo lá no começo. Então, aqui a gente tem cozinha, área de serviço. Vai ter... Está longe, está longe. Mas por que eles não vão ser críticos? Porque ali o ponto mais alto vai ser a 1,10. E tem um metro de coluna d'água a mais do que o chuveiro. E isso parece pouca coisa, mas é muita coisa. Então, ele não é crítico. Aqui a gente tem aquela suíte maior. Aqui a gente tem mais duas suítes. E aqui a gente tem uma outra suíte, que é a suíte 2. Na verdade, essa é a suíte 1, suíte 2, suíte 3, suíte 4. A suíte 1 está bem próxima da caixa d'água. Então, não é ela. A suíte 3 e 4 também não estão tão pertos quanto a 1, mas estão intermediários. A suíte 2 é a que está mais distante. Então, o chuveiro da suíte 2 vai ser o ponto crítico. Todo mundo entendeu por que o chuveiro da suíte 2 vai ser o ponto crítico? Dá um ok aí para mim. Que daí eu volto lá para a planilha. Posso, Nara. O chuveiro da suíte 2 é o ponto crítico porque... Tá bom. Ele é o ponto crítico porque ele está mais distante da minha caixa d'água. Então, vai acontecer uma perda de carga distribuída maior sobre ele. E ele é o ponto mais alto. Por que ele é o ponto mais alto? Porque, normalmente, o chuveiro é o ponto mais alto mesmo. Mas por que o ponto crítico é o ponto mais alto? Porque a caixa d'água tem um desnível menor. Então, como ele é alto, ele está mais próximo também da caixa d'água em altura. O que quer dizer que tem uma menor coluna de água exercendo pressão sobre ele. Se alguém estiver aqui e não passou ainda pelas disciplinas de mecânica dos fluidos, talvez isso esteja meio nebuloso na sua cabeça. Mas essa parte ainda vocês vão ver na mecânica dos fluidos. Deu para entender agora? Nara, Jomara. Por que ele é o ponto crítico? Entendeu? Daí, agora aqui, você coloca trechos. Talvez você precise de mais trechos. Nesse caso, eu não precisei. O que são os trechos? É toda vez que altera a soma dos pesos. Então, A ao B. Isso daqui é manual. Eu fui escrevendo. Você analisa o projeto e você escreve. A ao B. Então, é a saída do reservatório até a primeira divisão. Daí, nessa primeira divisão que tem da tubulação, vou mostrar para vocês o primeiro, para vocês entenderem melhor. Então, vim até aqui. Na verdade, não é. É a saída. Está aqui. Saí. Desci. Desceu um pouco aqui. Está vendo que vai um tubo para lá e outro tubo para cá? Essa é a primeira divisão. Então, vai ter um tubo que vai vir alimentar as três suítes para cá. E vai ter outro tubo que vai alimentar a suíte 1, a cozinha e a lavanderia. Então, foi onde aconteceu a minha primeira divisão. Ocorreu a minha primeira divisão e, automaticamente, agora o trecho BC tem uma soma dos pesos menor, porque não conta mais o peso da suíte 1, nem da cozinha, nem da lavanderia. Divisão 1, divisão 2. Daí, houve mais uma divisão do tubo que foi para o banheiro 2. Do que o tubo que seguiu para a suíte 3 e 4. Opa! Deixa eu voltar para a planilha. Divisão 1 e 2. Então, foi ali, né? Que eu falei para vocês. Um tubo que seguiu para a suíte 3 e 4. E o outro foi para o banheiro 2. E daí, aqui, dividiu mais uma vez para a outra suíte, para o banheiro 2. E depois, do banheiro 2, ali dentro teve uma divisão, que foi daí um tubo para o lavatório e outro tubo foi para o chuveiro. E aí, consequentemente, a soma dos pesos vai diminuindo. Você preenche aqui com os pesos de cada trecho. Divisão estimada. Já é calculada por essa fórmula de vazão. Não vou entrar muito na fórmula, tá bom? Senão, a gente vai levar muito tempo. E já está aqui configurada. Então, você não precisa preencher. Você só precisa preencher os trechos. Se você precisar aumentar o trecho, você vem aqui em inserir. Inserir. Depois, arrasta para baixo para copiar as fórmulas. Preencheu a soma dos pesos. Preenche os trechos. Preenche a soma dos pesos. A vazão já calcula o diâmetro nominal, diâmetro comercial e diâmetro interno. Tá, vamos lá. Eu vou ser bem breve aqui, porque não é o foco da aula. Qual é a diferença dos três diâmetros? Diâmetro nominal é quando você fala tubo de 40 milímetros. Você vai comprar como tubo de 40 milímetros. Só que o tubo de 40 milímetros, na verdade, ele tem um diâmetro externo de 50. Ele tem um diâmetro externo e interno de 44. Isso você consegue encontrar na internet se você pegar e procurar ali... Diâmetro nominal, diâmetro comercial e diâmetro interno. Pergunta desse jeito, você vai encontrar. Ou equivalência, diâmetro nominal e diâmetro interno. Mas deu para entender? A gente costuma chamar a conexão de 40. É o tubo de 40. É uma conexão de 40. Só que tem a borda aqui do tubo. Tem a parte externa, que tem 50 milímetros. A parte interna, que tem 44 milímetros. Mas a gente chama de 40 milímetros. Se você pegar o catálogo, por exemplo, da Tigre, vai ter lá essas informações. Nem precisaria ter essas duas na tabela, porque a gente usa o diâmetro interno para calcular. Velocidade máxima. A rede não pode ultrapassar 3 metros por segundo. Isso é da MBNT 5626. Daí aqui você calcula e automaticamente aqui na planilha já vai mostrar a sua velocidade. Se ela estiver abaixo de 3 metros por segundo, vai ficar verdinho. Aqui está a fórmula para quem tiver interesse. Então, trouxe aqui. Perda de carga unitária. É a perda de carga que, sem considerar o comprimento, também tem aqui para você calcular. Usa vazão e diâmetro. Então, a cada metro vai perder 0,14. Sobe e desce. Aqui você pode alterar também trecho a trecho. Sobe ou desce e tudo mais. Eu costumo pegar o desnível total e colocar aqui na primeira célula, porque dá a mesma função. O ideal seria ser fragmentar, porque ele desce um pouco no primeiro trecho, depois ele desce um pouco no outro trecho. Mas, por questões de cálculo, não interfere. Você pode pegar o desnível. Então, esse é o desnível da saída da caixa d'água até o meu ponto de utilização, o chuveiro. Nesse caso, tinha 3,35. E o comprimento real da tubulação. Então, o trecho AB, eu vou lá e meço com o comando de medir, deu 3 metros. Então, aqui eu preciso preencher, aqui eu preciso preencher. Então, quais que eu preciso preencher? Soma do peso, o resto, diâmetro interno, que é o diâmetro que você adotou. Desce e sobe ali. Isso daqui, depois vocês voltam na aula e assistem com mais calma. Tá bom? Senão, a gente vai perder muito tempo. O comprimento do trecho e o comprimento equivalente. O que é o comprimento equivalente? É a perda de carga localizada. Pessoal, falta 4 minutos para acabar essa aula. Eu vou mandar um link novo. Vocês se importam da gente se prolongar mais um tempinho? Aí vai dar uns 40 minutos. Depois, na próxima aula, eu prometo que a gente não vai passar de 20 minutos. Podemos prolongar? Que daí eu explico com mais calma. O comprimento real é o comprimento ali do trecho do tubo. Então, você pega ali o comprimento do trecho do tubo, você mede com a régua, tanto na planta, quanto na vertical. Então, quanto de tubo que ele percorreu, você coloca ali. O comprimento equivalente tem a ver com as conexões. Você vai ter que olhar quais são as conexões que tem ali nesse trecho, no trecho AB. Você vem aqui em tabela de carga, conexões. Então, é um joelho de 90, de 40. Então, ele tem um comprimento equivalente de 2. É um joelho, é um T que passa direto. Então, ele tem um comprimento de 32, de 40. Então, ele tem 1,5. Você soma aqui, pode fazer na mão ali. E depois você vem e preenche o comprimento equivalente. Aqui, automaticamente, já soma o comprimento real mais o comprimento equivalente. A perda de carga total. Nada mais é, está aqui a fórmula, do que a perda de carga unitária vezes o comprimento total. E aí, você tem a perda de carga do seu trecho. Preciso colocar a pressão disponível em montante? Não, sempre é zero. Pressão disponível residual. E daí, ele começa a preencher. Aqui, está meio furado, porque esses valores não importam, importa só o último. Estaria certinho, se você tivesse colocado aqui, desce. Então, quando estiver descendo, o valor é positivo. E quando subir, você tem que colocar negativo. Se você preencher certinho aqui, aqui vai estar certo. Mas, como eu fiz esse golpe aqui de colocar tudo de uma vez só, um desnível para me poupar trabalho, essa pressão aqui, a única coisa que vai estar errada são as pressões. Mas, a última pressão vai estar certa, porque é esse desnível total. E daí, ele faz o cálculo já da pressão de montante, menos a perda de carga. Então, a pressão é essa, é essa, é essa. E termina com 16,09. Se vocês lembram, ali, né, do peso, aqui não vai ter. Na outra planilha tinha, né, da pressão mínima. A pressão mínima do chuveiro tem que ser 10. Então, você coloca 10 aqui, e aqui tem que ter batido acima de 10. Deu 16. Então, passou bem. Tá ok. Todo mundo entendeu isso? Entendeu como que funciona? Tá. Vou abrir o chat. Todo mundo entendeu essa tabela? Sim, sim. É bem completa. Vou disponibilizar para vocês a tabela. Que bom, todo mundo entendeu. Achei que ia ficar um pouco mais difícil de entender. E daí, é assim. Eu vou pedir para tirar uma foto da aula e postar nos stories, e eu não vou colocar a próxima aula no YouTube. Só essa daqui. E marcar a hashtag, me marcar, e marcar a hashtag molhou. Hashtag molhou, de molhar. E daí, se você marcar essa hashtag, quem marcar, eu vou disponibilizar o link das planilhas. Só para quem tiver marcado nos stories. Tá? Eu estou falando isso porque se alguém estiver assistindo essa aula depois, gravada, também pode fazer isso. Tira uma foto da aula, me marca, coloca a hashtag molhou, e daí eu vou disponibilizar essas planilhas para vocês. Agora, eu vou encerrar essa aula que está gravada, e vou começar uma próxima, para tirar dúvidas. O conteúdo era esse. Daí, voltem na próxima, que eu vou falar melhor dessa planilha.